Na ficção científica, buracos de minhoca no cosmos servem como portais através do espaço-tempo em que espaçonaves podem percorrer distâncias inimagináveis com facilidade. Para sair da ficção científica e entrar na realidade dos cientistas, eles estão há muito tempo buscando uma compreensão mais profunda deste fenômeno do universo e anunciaram neste mês que conseguiram criar dois minúsculos buracos negros simulados em um computador quântico e transmitiram uma mensagem entre eles através de um equivalente. Olha só como é difícil essa notícia para entender. A gente está falando de ciência na televisão, num sistema equivalente a um túnel no espaço-tempo. De acordo com a pesquisa publicada na revista Nature, o feito foi obtido por meio de um buraco de minhoca bebê, mas a humanidade ainda está muito longe de conseguir enviar pessoas ou outros seres vivos através de portais como esse. Os pesquisadores observaram a dinâmica do buraco de minhoca simulado em um dispositivo quântico do Google, chamado de processador quântico Cicamore. Um buraco de minhoca, uma ruptura no espaço e no tempo, é um fenômeno que atua como uma ponte entre duas regiões remotas do universo. Os cientistas se referem a eles como pontes Einstein-Rosen, em homenagem aos dois físicos que os descreveram. Esses buracos de minhoca são consistentes com a teoria da relatividade geral de Einstein, que se concentra na gravidade, uma das forças fundamentais do universo. O termo buraco de minhoca foi cunhado pelo físico John Wheeler na década de 1950. Os cientistas disseram que nenhuma ruptura de espaço e tempo foi criada no espaço físico no experimento, embora um buraco de minhoca atravessável pareça ter surgido com base em informações quânticas teletransportadas usando códigos quânticos no processador quântico. Com os avanços da ciência e das tecnologias, os pesquisadores acreditam que podem realizar grandes descobertas nos próximos anos.